Headstone pode ser simples. Muita gente me pergunta como deixar a casa, o mapa, mais legal, porque de acordo com o tempo que você vai jogando no Minecraft, você pode ficar um pouco enjoado ou enjoada. Então hoje eu vou te mostrar 5 endioca simples e muito legais pra você colocar no seu mundo. Bora lá! Vamos começar pela famosa porta de laser. Talvez você conheça, talvez não, mas uma coisa é inegável. Essa porta aqui é bem legal. Bom, basicamente é uma porta que não te permite passar, a não ser que você ative essa alavanca aqui e você vai conseguir passar aqui pela nossa porta de laser, que é gerada pelo sinalizador. Pra fechar, é só ativar aquilo ali novamente e pronto, já tá 100% funcional. E pra fazer essa belezinha aqui, você vai precisar de 18 carpetes de qualquer cor, 6 blocos de construção, 3 headstones, 3 repetidores, 3 sinalizadores. Se você não souber como que pega sinalizador ou matar o item rapidamente, vai aparecer um vídeo aqui agora. Muito fácil fazer, inclusive. 3 portões, pode ser de qualquer madeira. 1 lâmpada completamente opcional, 1 alavanca, 6 vidros, 6 toras de abeto ou qualquer outro tipo de material de construção e 15 blocos de ferro. Pode ser também bloco de diamante, netherite, esmeralda e ouro. Pra fazer essa belezinha aqui, você vai precisar de um espaço de 5, 1, 2, 3, 4, 5, por 3. Só abrir mais 2 aqui agora. E você vai cavar 4 para baixo, tá? Ou todo 4 de altura. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora, você vai vir aqui na parte de baixo, no último andar, e você pode preencher completamente aqui, ó, com o bloco de ferro que eu te pedi. Vamos pegar agora os sinalizadores, vamos colocar um aqui, um aqui e um aqui. Eles já vão estar ativados. Aqui em cima desse sinalizador, a gente pode pegar o nosso vidro. Vamos colocar o vidro em cima deles aqui, pra dar o efeito de laser, porta de laser. Você pode colocar a cor do vidro que você quiser. E agora, em cima do vidro, a gente pode colocar a nossa porta. O nosso portão, na verdade, né? Vamos pegar o nosso bloco aqui de construção. Vamos colocar ele aqui embaixo. Na frente, nós vamos colocar repetidores. Podemos retirar esses blocos aqui. Agora, a gente vai colocar aqui, redstone. E aqui desse lado, a gente vai quebrar esse bloco. Vamos colocar a lâmpada de redstone. E, por último, a alavanca, ó. Se você ativar, vai ligar e desligar. Agora, é muito fácil. É só você colocar aqui, ó, o carpete em cima. Lembrando que, pra colocar o carpete em cima aqui, do repetidor e do portão, você tem que estar com o shift apertado, ou seja, esgueirado. E, por último, é só vir aqui nessa beirada, contar um, dois, três blocos. Um, dois, três blocos. E colocar o vidro aqui em cima. Se você colocar qualquer outro bloco, não vai funcionar, porque vai desativar o bico. Ok? Então, tem que ser vidro e não pode ter nada em cima. Agora, ó, a gente vai tentar passar, não vamos conseguir, mas se a gente ativar isso aqui, nós vamos conseguir passar. Muito simples, né? E agora, é só acabar aqui de decorar da forma como você quiser, de acordo com a sua decoração da sua casa. O segundo item dessa lista é um closet simples. Vamos supor que eu esteja aqui e eu queira vestir uma armadura. Eu posso simplesmente vir aqui, colocar a minha armadura nesses ejetores, eu vou entrar e vou aqui, ó, apertar essa placa de pressão, que já vou estar aqui com a minha roupa em dia bonitinha. Para fazer essa maravilha, você vai precisar de 11 toras de aberto, 4 ejetores, 10 redstones, 2 concretos laranjas e 1 placa de pressão. Beleza. Você vai fazer o seguinte, você vai subir aqui um, dois, três, um, dois, três, e pode colocar um bloco exatamente assim. Vai ser a entrada do nosso closet. Aqui eu vou colocar um bloco, um bloco e um bloco. Podemos pegar os nossos ejetores, vamos colocar eles aqui, e por último vamos colocar um para baixo. Vai ficar esse formato aqui. Aqui embaixo nós vamos retirar esse bloco, vamos colocar um bloco da nossa construção e colocar uma placa de pressão. E agora aqui atrás é muito simples. Você vai colocar um bloco de apoio aqui, outro bloco de apoio ali, redstone, redstone, redstone aqui, redstone aqui, 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 aqui e aqui. Ok? Pode colocar aqui em cima também. Vai ficar exatamente assim. E agora para testar se está funcionando, é só colocar aqui, ó, capacete em todos esses aqui. Lembrando que você pode colocar elastro também, você pode colocar fogos de artifício para você sair voando. Vamos ver se está funcionando aqui. Maravilha, está funcionando 100%. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você que está aí. Calma, não pula essa parte não, que é rapidinho. Se você não me conhece, meu nome é Gil, e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, essa versão de console, de celular e de Windows 10 também. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade. Vamos ver se a gente consegue alcançar a meta de 1.500 likes nesse vídeo para a gente ter a parte 2, ok? Então eu conto com você. Deixa o like aqui, manda para os seus amigos e amigas que também gostam de jogar Minecraft e fazer algumas engenhocas de redstone bem legais. Beleza? Então eu te vejo aqui nos comentários. Lembrando que vídeo todo dia às 11 horas e live na Twitch. Link aqui na descrição. Agora sim, vamos que vamos. Se você, assim como eu, tem aquele quadro de dardos em casa e gosta de ficar praticando para ver se você vai acertar no meio, para ver se você vai acertar de longas distâncias, você pode fazer a mesma coisa no seu Minecraft, no seu mundo do Minecraft, e deixar a sua casa um pouco mais divertida. Bom, aqui é muito simples, né? Você vai pegar ou o arco, ou a bola de neve, ou o tridente, ou até a besta, e vai tentar acertar ali, ó, o nosso bloco de alvo. O mais legal desse jogo aqui é tentar acertar cada vez mais longe. Então talvez se você tiver uma casa aí perto de uma montanha, você pode fazer aí, ó, esse alvo do outro lado da montanha e você pode escalar, aumentar ele para os lados da forma que você quiser, porque ele é muito simples de ser feito. Para fazer ele, nós vamos precisar aí de três alvos, seis tochas de redstone, seis tábuas de madeira, três lâmpadas de redstone e três toras de abeto, apenas para decoração, é claro. Beleza? Você vai colocar os blocos aqui embaixo, no chão. Aqui você vai colocar os blocos de alvo. Atrás dos blocos de alvo, você pode colocar aqui, ó, a tocha de redstone. Em cima da tocha de redstone, você pode colocar um bloco em cada uma. E em cima dela, em cima desse bloco, você vai colocar uma tocha de redstone. Na frente dessa tocha de redstone aqui, você pode colocar a sua lâmpada. E aqui, ó, você pode fechar e já fazer a sua decoração, porque essa belezinha já está pronta. Muito fácil e rápida de fazer. E como vocês viram, se você quiser fazer mais um, fazer mais quatrocentas dessa, é só você repetir esse mesmo padrão aqui para o lado. E olha só como que ficou legalzinho. É só a gente pegar agora... Vamos pegar aqui nossa bola de neve e vamos ver se a gente consegue acertar. Conseguimos. E... Ah, já estou errando, olha lá. Ah, consegui. Olha lá, eu estou errando. Peraí, peraí. Ah, agora foi. Eu adoro esse tipo de jogo. Eu acho bem divertido. O quarto item dessa lista, provavelmente você já deve ter visto em algum outro lugar, youtuber ou casa dos seus amigos. E é muito simples e fácil de fazer, que é uma passagem secreta, utilizando aqui a nossa moldura. Se você está estranhando que a nossa moldura está transparente é por causa do nosso pacote de texturas. Inclusive, mais um motivo para você se inscrever no canal. É assim que sai esse pacote de textura maravilhoso aqui, você ter acesso rapidamente a ele. Mas funciona da seguinte forma. Quando você gira isso aqui, aquela bancada de trabalho ali, ela vai ser puxada para trás. E aqui você pode entrar em uma espécie de cofre ou passagem secreta da sua base. muito bom quando você estiver jogando com seus amigos. Para fazer essa belezinha, você vai precisar de apenas um comparador, cinco redstones, um pistão aderente, uma bancada, uma moldura e qualquer item da moldura. Eu estou usando aqui a espada de nederito. Você pode fazer uma pequena parede aqui, para disfarçar. Você vai colocar a moldura e dentro dessa moldura, você vai colocar o item. Atrás, você vai colocar um bloco para cima. Exatamente atrás da moldura que você acabou de colocar, você vai pôr o comparador. Ele tem que estar ativado. Aqui você vai puxar um bloco para frente desse comparador. Redstone, redstone, redstone novamente. Mais uma vez redstone e outra redstone exatamente aqui. Agora, você vai fazer o seguinte. Aqui você pode quebrar esse bloco. Você vai colocar aqui o nosso pistão. Quando a gente gerar aquilo ali, o pistão vai ativar. Beleza, ativou. Aqui você pode colocar uma bancada de trabalho e já está pronto. Você pode pegar uma escada aqui ou você pode fazer um elevador de água e fazer uma outra saída do outro lado. E o mais importante disso aqui é, na verdade, o entorno. É como você vai decorar, tá? Eu recomendo que você faça, tipo, uma parede de fornalha, alguma coisa assim, para ser algo mais, assim, fechado e que a pessoa realmente não ache que tem uma passagem secreta aqui de baixo. E, por último, nós temos uma coisa bem legal que é o lançador de slime, ok? Esse lançador aqui, eu fiquei... Tipo, eu uso ele em todas as minhas séries survival. Gosto bastante dele porque ele é divertido e dá mais vida para a sua casa. Aliás, eu aprendi ele com o Forever. E é muito simples. Você vai vir aqui correndo, vai passar por essa placa de pressão e o bloco de slime vai te jogar aqui para cima, onde você pode fazer uma varanda ou o restante da sua base. E para fazer essa belezinha aqui, nós vamos precisar de um pistão aderente, bloco de slime, quatro folhas. Pode ser folha, obsidiana, pode ser terracota também. No Java pode ser fornalha, placa de pressão, dois repetidores, uma redstone, 32 toras de aberto aí só para decoração e 32 tábuas também para decoração. Beleza! Para fazer isso aqui, nós vamos quebrar dois blocos para baixo. Vamos colocar aqui o pistão grudento, o bloco de slime acima dele. Em todas as laterais, a gente vai colocar aqui folha. Eu acho a folha mais bonita. Acho que verde é muito bom para os espaços. Claro que vai depender aí do tipo de construção que você tem. Vou abrir esse buraquinho aqui só para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Aqui eu vou colocar um repetidor no nível 4. É só apertar com o botão direito nele e outro repetidor aqui, nível 4 também, ok? Aqui eu vou colocar uma redstone. Agora a gente pode fechar aqui em volta para ficar mais bonitinho. E vamos colocar a placa de pressão aqui. Agora é simples, né? Agora é só você puxar aqui o seu segundo andar. Beleza? E já está funcionando. É só você vir aqui correndo que ele vai te jogar para cima, ok? Lembrando que se você for muito lento, é capaz de quando você chegar lá ele não te jogar mais. Aqui no caso eu estou correndo, né? Mas vamos supor que a gente vá mais lento. Eu coloquei 4 ticks em cada um para justamente você ter aí a possibilidade de ir um pouco mais lento. Mas se você for lento demais, pode ser que aconteça isso aqui. Mas isso raramente acontece. Então é isso, Professional Bedrockers. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Eu quero saber também o que você vai fazer dessa lista. O que você gostaria de ter na sua casa para eu trazer aqui nos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até amanhã, hein? Às 11 horas. E fui! Tchau, tchau, tchau. Vai, jura.